O Pai, eterno e inefável, Deus impalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis Tu não descobrem, Tu não veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua é Tua glória para o Teu sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terrematos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei pronunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o Vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar e inventar assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, Ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não lhe facultaram abrir a cabeça do Nécio, do Evangelho, com um serrote, introduzi-lhe um milhetinho, dizendo, Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou, ainda Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes, possuído pelo demônio, pediu e exige milagres. Maligno disse, enquanto eu jejuava dois mil anos, Se és o filho de Deus, transforme estas pedras em pão. Ao que lhe respondi, Nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, Eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é onulante, não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, Supremo Criador, o único ser reincriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, Orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. Mateus 24, versículo 5 e 24 E os lobos em pele de ovelha vieram em meu nome antigo Jesus, fizeram prodígios, enganaram, e com fruto da delituosa chantagem do dígimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram emissoras de rádio e televisão. E para diferenciar-me deles, meu Pai me reenviou com um nome novo, Apocalipse 3, versículo 12, Inri, Inri é o meu nome novo, o nome que paguei com o meu sangue na cruz, I-N-R-I, Inri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas escrituras. Inri é o nome que custou, apreciou no sangue, guardai-o em vossas cabeças, e sereis fortes e felizes, meus filhos, meu coração bate forte, de amor, por Deus me vós. Eu sou o libertador, voltei a este mundo para libertar o meu povo, do julgo dos falsos religiosos, dos vilhões, da idolatria, da fantasia, da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim, alguma coisa, o ato aparentemente faltoso, é injustificável, o erro não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro, e vim sem livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou. E quando sai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem, e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque só vos falo, que escuto o meu Pai que é em mim, que a paz ser contorna. Vamos que venham as perguntas. A primeira pergunta é de Motoqueiro Selvagem. Mestre Henrique Cristo, se um animal fica seriamente debilitado, sem chance de cura, é correto sacrificá-lo ou não? Ele também possui algum tipo de débito carmático? Assistirei o programa quando passar na primeira feira. Obrigado. E também agradeço a Deus por ter nascido nessa época, e ter a chance de escutar Henrique Cristo. Obrigado. Muita coisa mudou para o bem em minha vida. Em primeiro lugar, queria falar para esse motoqueiro selvagem, que chegamos a um consenso que o programa vai ser feito ao vivo somente domingo. Então, na primeira feira, que é domingo, podem assisti-lo no YouTube e continuar colocando perguntas que nós responderemos. Chegamos a um consenso que assim será. Agora, quanto a um animal ferido, impossibilitado de ter qualidade de vida, como o animal não tem débito carmático, cachorro, vaca, o porro, todos os animais, ele não tem, nenhum deles tem débito carmático. Que débito carmático são os seres humanos que têm o dom de raciocinar com a alma, que está acima do espírito. Então, eles, como não têm débito carmático, o dono deles, sendo do bem, sendo misericordioso, sendo amando o seu animalzinho, que ficou doente, Enfim, patrocina junto à medicina veterinária o passamento dele, a eutanásia em dolor, sem que ele sofra. Porque primeiro, também os animais, quadrúpedes, os animais em geral, eles não têm calendário, não têm projeto de vida. Quando você aplica uma anestesia, por exemplo, no teu cão, para fazer uma esterilização, ou para fazer qualquer coisa, ele nem sabe se vai voltar ou não. Ele, naquele momento, é como se ele tivesse ido embora. Ele não tem projeto de vida, não tem isso deixado bem claro pela parte do Senhor, que me explicou como é que funciona isso. Então, a maior caridade, a maior prova de amor que um dono de um animal, de um cachorro, seja o que for, pode mostrar, é dar-lhe o direito de descansar. E por egoísmo, não por outro motivo, egoísmo, é que é muito seguro o animal, mesmo às vezes só com duas pernas, e monta até uma caralcinha para ele puxar, enfim, para ele ficar padecido, só porque ele não quer ficar sem o animalzinho. Então, se amam, deem a ocasião do animalzinho, deem um passamento em dolor, e, querem ter de volta o animalzinho, busquem ter uma, a mesma raça, se for o caso, e pronto. Eu me lembro de uns episódios, lá em Curitiba, por exemplo, tem uma família lá, que fabricava um motorhome, e eu vi aquela cachorra infeliz, com câncer, se arrastando, aí falei para o dono da cachorra, para o filho daquela casa lá, que ele disse que era dele, e disse, você não gosta dela? Gosta. Você ama tua cachorra? Sim. Então, por que tu me dá a ocasião dela descansar, pobre, fica ainda, inclusive, exibindo essas feridas todas, e sabe por que ela ficou assim? Eu disse, não, era para tu ter câncer, ela tomou tuas dores, então seja misericordioso com ela, conceda-lhe a graça do descanso, ela não tem débito carmático, não ficou doendo porque devia alguma coisa, e sim, para proteger-te, é uma questão que, é claro, vai gerar polêmicas que eu estou falando, mas é verdade, o cachorro toma as dores do dono, sem querer, tudo no plano inconsciente, às vezes uma desgraça, que ia acontecer com o dono de uma casa, ou com a mulher, ou com a criança, que está muito ligada ao cachorro, ele é que é o teste diferente, ele que recebe a agressão cósmica, um dia se alguém me perguntar mais, explicarei, só quero dizer isto, que a bondade, a demonstração de altruísmo, de não ser egoísta com o bichinho, é dar-lhe, ah, não, mas custa muito caro, levar no zoológico, ou nas onoses, mas faz um sacrifíciozinho pelo teu animal, para que ele possa ter um descanso tranquilo, tenha toda a minha paz. Rodrigo Sanches, o que o Inri fala sobre esses absurdos todos que vêm acontecendo? A exemplo das torturas e matanças dos animais, falta muito para isso tudo acabar? Quando é que ele vai por um fim nisso? Poxa, hoje é o dia dos animais, pelo visto, falando nisso em Rodrigo Sanches, ele fez um trabalho muito interessante, em torno do Sudávio, quando possível mostre para ele, que trabalho interessante, que ele fez a conexão entre a minha imagem, a atual e a antiga, no Sudávio. Mas então, eu digo para ele, Rodrigo Sanches, respondo para ele, que isso, infelizmente, faz parte do prenúncio do fim do mundo, essas matanças, porque o animal, veja bem, é pecado gravíssimo torturar o animal, como eu acabei de dizer, é um pecado sim, aquela pessoa que tortura o animal, depois ela vai sofrer na carne a tortura, eu conheci casos de uma pessoa que ficava chutando os animais, e perdeu a perna, aquela perna que ele usava para chutar, então eu queria aconselhar, que não maltrate os animais, podem fazer, como eu disse, é ultranada quando eles estão sem qualidade de vida, porque não tem culpa, que não tem qualidade de vida, então pode sim, fazer ideia, dar a possibilidade de ter um passamento indolor. Agora, essas matanças que o Rodrigo falou aí, o Rodrigo lá do Paraná, é tudo, faz parte do prenúncio do fim do mundo, a loucura está tomando conta, da terra, tem inclusive pessoas que estão fazendo experiências com animais, que não são necessárias, estão extrapolando, a ciência está extrapolando, a ciência deveria ser, só a serviço do bem, mas às vezes, o egoísmo, a vaidade, o ego, eu fiz isto, e estão fazendo mudanças genéticas dos animais, que depois vão ter consequências, só essa semana mesmo, eu fiquei sabendo, que aqui em Brasília, um petibu, matou o dono, e simultaneamente, lá em Curitiba também, um petibu, botou o dono no hospital, você vai morrer ou não, não sei, mas na mesma semana, a pessoa ganhou, eu por quê? Porque o petibu, o seguro-costa, teve uma alteração genética, pela ciência, então ele é como uma loteria, um petibu que tem o meu sistema funcionando bem, ele vai, que é uma maravilha, um excelente, mas na hora que ele dá um surto, que dá um piripaque nele, que dá um choque neuronal nele, ele ataca quem estiver por perto, aqui o de Brasília, que segundo eu vi pela mídia, devem ver se quiserem procurar, ele matou o dono de 50 anos, com um pedaço do rosto, e alguns membros, e a filha que tinha doado, um ano atrás do cachorro, para o dono, quando chegou em casa, tentou entrar para, ele não deixou entrar, mesmo ela não pôde entrar, então ele atacou, ele também não, ela pôde chamar a polícia, a polícia teve que providenciar, então, o passamento do petibu, e lá em Curitiba também, diz que o petibu estava atacando, se não fosse a polícia, aliás, esse de Curitiba, dava para ver na net, o nome, eu não sei, o que aconteceu, com aquela pessoa que filmou, que ela não, em vez de ajudar a salvar a vítima, ela ficou ali filmando, se você pegar uma própria máquina, não, chega mais para lá, no petibu, põe as costas filmando, e ela continuou filmando, eu fiquei bem assim, a pessoa estava hipnotizada, e esperou chamar a guarda, para daí a guarda matar o petibu, eu não sei, aí eu não entendi, o gesto dessa pessoa, podia pegar uma pedra, um martelo, dava tempo, uma faca, e pegar o traseiro do petibu, porque ele estava atacando, o braço do dono, com o mesmo pedaço do braço, quem não viu, pode ver, deve estar na net, em que lugar está na net isso? se achou na cadeia do povo, mas está na cadeia do povo, não sei, quem quiser procura, petibu, quase matou e tal, vai lá procurar, como também eu de Brasília, tem toda a minha parte, chega, por um momento, a corte dos caninos, passou, agora vamos cuidar dos bípedes, dos seres humanos, tem a minha parte, Sérgio, qual a certeza que Henrique, tem de ser o verdadeiro filho de Deus? Sim, interessante isso, como é o nome dele? Sérgio. Sérgio. A mesma certeza que eu tenho, que nesse instante, estou vendo o sol aqui na frente da minha casa, que eu estou vendo o sol, mostra lá como está lindo o sol, mostra lá, bonito o sol, mesma certeza, que é um contexto de coisas, desde criança, que foram acontecendo comigo, que foram aos poucos, e foi uma montagem que o meu pai fez dentro do meu cérebro, desde criança, desde que eu tomei minha primeira comunhão, porque fui educado, criado no ambiente católico, desde aquela época, eu vi a poderosa voz dele, falando dentro do meu cérebro, e dizendo que eu não podia falar para ninguém, aquelas coisas que ele me falava, para ninguém é ninguém, e hoje eu sei porquê, se eu falasse, é claro, eles iam me dizer, louco, eu com sete anos, oito anos, vendo o que eu via, então eu não podia nem falar isso, eu sei, e daí, a certeza que eu tenho, são as inúmeras coisas, que aconteceram nesses longos anos, 43 anos de vida pública, e, por exemplo, só para completar, para esse cérebro, que fez essa pergunta tão interessante, quando eu fui, depois de peregrinar, por toda a América Latina, em todos os países da América Latina, falando ao povo, sem pedir esmola para ninguém, sem vender nada, sendo reconhecido em toda a América Latina, por aqueles que tinham olhos para ver, que me albergavam, e patrocinavam minha viagem aérea, para outros países, quando eu fui expulso da Inglaterra, ali foi um momento muito chocante, para mim, para confirmar, e responder essa pergunta dele, então, quando eu fui expulso da Inglaterra, essa pergunta, eu vou demorar um pouquinho, para responder, então, as autoridades inglesas, disseram, que eu não podia ir adiante, eu estava em Duver, que veio a ordem de Londres, que eu não podia ir para Londres, que eu estava sendo expulso, da Inglaterra, daí eu disse, porque eu falava, então, em espanhol, com um policial que falava espanhol, que até então, em inglês eu não falava, até então, nem francês falava, aí eu disse para ele assim, olha, meu filho, se você recebeu a ordem de Londres, ele disse, se eles lhe vissem, eles podiam, tudo era, mas eles não podem lhe ver, eles apenas disseram, que você não pode entrar, e pronto, eu disse, então, você recebeu a ordem de me expulsar, e eu também tenho as minhas ordens, que eu não posso ir sozinho, expulso de um país, então, você tem que oficializar a minha expulsão, você tem que me conduzir, me custodiar, para onde o teu governo, a tua autoridade, diz que eu devo ir, aí lá o meu pai dará a nova ordem, ele disse, então, eu vou te devolver para a França, naquele tempo, não tinha aquele túnel, por onde passava o trem, sabe, então, era um barro, muito luxuoso, muito bonito, que ele me levou, dois soldados, dois policiais, inglês, me levaram dentro desse barro, de volta, engraçado, eles dizem, ele não foi sozinho, embarcaram, embarcaram na talca, não, eu não aceitei, aí eles me levaram, aconteceu umas coisas, muito interessantes, já que ele fez, sabe, mas, eu vou resumir o máximo que possa, então, levaram-me, entregaram o meu passaporte, no Bure, lá em Cali, no Bure, da polícia francesa, aí tinha um policial francês, que falava espanhol, eles me entregaram, eu olhei, assim, um trocado de olhares, entre eles, que eu notei, que os ingleses não se dão muito bem, com os francês não, viu, aí eu peguei, aí depois, hoje em dia, estudar na história, compreendo porquê, aí eu peguei, o soldado, o policial francês, mandou que eu sentasse, eu sentei, daí aconteceu uma coisa, muito inusitária lá, quando eles já foram embora, então, aquele que falava espanhol, disse para mim, abriu uma gaveta, e tirou um cartão postado, e dentro da gaveta, tipo uma foto, vejam bem, meus filhos, jamais esquecerei esse momento, então, ele me mostrou aquela foto, que era uma foto, que tinha uma árvore, na beira do mar, perto do mar, e ele disse, você reconhece, ele reconoce, ele falou isso para mim, eu olhei a foto, não, daí ele olhou de novo, mirou melhor, mirou melhor, olhei de novo, daí vi que era uma foto, que tinha uma espécie de forquilha, assim, uma foto de uma árvore grande, mas bem na forquilha, estava exatamente desenhado, pela mãe natureza, do meu rosto, daí ele disse, sustento, eu olhei, depois que eu vi, aí deu para ter que olhar melhor, sim, sou eu, aí o outro lá, que era o chefe, disse assim, bem-vindo à França, e daí, me devolvou o passaporte, e disse que eu podia, ficar à vontade na França, daí eu fui até Paris, como não falava ainda francês, cheguei na Gare do Norte, tem lá um painel enorme, onde fica todo mundo olhando, quais são os trens, e vão chegar, e vão sair, cheguei lá, já era de noite, quando cheguei lá, daí cheguei lá, e disse assim, alguém habla espanhol, daí surgiu um cidadão, que falava, ele era um policial, mais tarde fiquei sabendo, que ele era um policial, disse que a mãe dele, havia vindo da Espanha, aí eu falei com ele, expliquei minha condição, e tudo, e pedi que ele me achasse, um hotel, de preço conveniente, para pernoidar, muito bem, daí eu dormi, no hotel de dois gares, que fica perto, de dois gares, quer dizer, o hotel que fica no meio, de duas gares, e fica entre a gare do Norte, e a gare de Montparnasse, aí eu hospedava, nesse hotel, na chambre, número 19, no dia seguinte, o senhor me disse, que eu olhasse bem, para o passaporte, que eu visse, que esse passaporte, aí, não me era útil, que ali estava escrito, que era para todos os países, com os quais o Brasil, tem relações, e a Inglaterra, era um deles, e por que, que eu não podia entrar lá, então, que eu destruísse, que eu, incinerasse o passaporte, porque eu tinha que assumir, de vez, minha condição, de apátrida, e eu, aí, a hora de saber, como a pergunta do, internato a céus, Sérgio, se eu, Sérgio, se eu não tivesse, a ordem do senhor, e se eu não soubesse, quem estava me falando, seria um gesto de loucura, peguei, botei fogo no passaporte, fedeu o prédio, toda a terra, lamentei, depois que eu vi, que tem uma fedentina, desgraçada, e para aqueles, que fiquem pensando agora, nesse momento, antes que me julguem, dá mais dinheiro, então cometeu um delito, olha, eu já paguei, indenização, na época, 80 reais, pelo passaporte, que pertencia ao Brasil, é claro, então já paguei, já paguei na polícia federal, para tudo certo, então daí, passei, aí eu assumi, minha condição de apátrida, conforme a ordem do senhor, ele disse que eu tinha que experimentar, na minha carne, o que os judeus, viveram, durante os dois mil anos, de diáspora, então daí para frente, passei, visitar os países, como apátrida, e fui oficialmente, declarada apátrida, na França, mais precisamente, na cidade de Thilville, divisa com Luxembourg, e voltei ao Brasil, na condição de apátrida, o consulado brasileiro, me deu um documento, que valia, só por 24 horas, lá em Champs-Élysées, em Paris, com esse documento, cheguei em Salvador, na Bahia, no aeroporto, 2 de julho, que agora parece, que já até mudaram o nome dele, mas era 2 de julho, não é? Em 81. E, a polícia federal, quando entreguei esse documento, já tinha vencido, me retiraram da turma, que saíram do avião, e ficou só, eu lá, para explicar, por que que esse documento, não tinha valor mais, daí olhou, passou de mão em mão, risinho de cá, risinho de lá, e olhavam para mim, e risinho, e disse, volta aqui segunda-feira, com esse documento, com esse documento, aí fui para o hotel, lá em Salvador, nem sei se ainda existe, hotel Brasil, quando eu completei, 33 anos, no dia 22 de março, de 81, aí voltei segunda-feira, lá na polícia federal, e eles, então, passaram de novo, aquele documento, de mão em mão, perguntaram, o que que eu queria fazer, qual era o meu, por que que eu estava aqui no Brasil, entende, pensaram até que eu era, um estrangeiro, disse assim, eu tenho que cumprir a minha missão, meu pai disse que eu tenho que percorrer, todo o Brasil, falar ao povo, nas capitais, nas praças públicas, eles, então, se vai a bem, me liberaram, e eu percorri o Brasil todo, falando ao povo, nas praças públicas, tanto na cidade, na capital de Santa Catarina, onde teve uma multidão, comigo no Rio de Janeiro, São Paulo, em todo, de onde será esse cidadão aí? Não sabe, daí, só para compreender, que o senhor disse, que quando chegasse na hora, ele me restituiria, o direito à nacionalidade, a saber, me daria documentos, com o meu nome verdadeiro escrito, porque o meu pai disse, na ocasião lá em Paris, que eu fui expulso, porque a autoridade olhava para o meu passaporte, e via a minha foto, e via que o meu nome não correspondia comigo, por isso que eu tive queimar o passaporte, daí, no dia 24, de outubro do ano 2000, depois que sobrepugei, um processo de falsidade biológica, que se arrastou 15 anos, na justiça federal, sem gastar um centavo, as autoridades, reconheceram finalmente, inspiradas por Deus, que o meu nome é Henri Cristo, no passaporte, na identidade, então para ver, que eu confiei no senhor, sabia, porque eu sei, quando a pergunta era, que eu sei quem sou, porque meu pai, me revelou quem sou, mas ele me dá os meios, se eu fosse um louco, se fosse loucura, o que eu fiz em Paris, eu nunca ia ter o meu nome no passaporte, e quando eu fiz a revolução, em Belém, no Pará, em 28 de fevereiro de 82, quem quiser pode ver, na minha ficha cárcera, aí eu fui preso, que dá para escrever, Henri Cristo, não possui pátria, naquele tempo era a pátria, eu experimentei no Brasil, eu sou o único nascido aqui, que vivia em todo o território nacional, a condição de a pátria, daí eu posso lhes dizer, que é muito desconfortável, então no dia 24 de outubro, com a bênção de Deus, as autoridades constituídas, reconhecendo que eu tenho direito de usar meu nome, consequentemente me devolveram o direito à nacionalidade, e eu agradeço ao pai, e abençoo as autoridades, que fizeram, peço ao pai que abençoe, que compreenderam finalmente, a minha realidade, outra coisa, na internet está escrito lá, está lá, um pequeno livro intitulado, O Tempo, que da página 22 em diante, está a minha história jurídica, com nome, autoridade, juiz, e tudo, está tudo lá, que Deus conceda paz, a alma do muito digno, doutor Almada, juiz federal, que compreendeu minha realidade, que Deus conceda a minha paz, que eu já lhes encarnou. O Sérgio é de Varginha, Minas Gerais. Estive em Belo Horizonte, então, já que eu queria saber disso, onde eu falei na rádio Itafiaia, durante quase três horas, eu tanto parou lá, e o arcebesta da época, disse assim, se ele for Cristo, bem-vindo, uma forma pragmática, diplomática, de se escapar da pressão, que fizeram o povo contra ele, quando viram que eu estava lá, isso em 81, tem em todos a minha paz. Bairon Lord, Irri, essa semana, os cientistas falaram sobre a descoberta da partícula de Deus, Boston Riggs. O que você acha sobre essa descoberta? Vai influenciar na teoria do criacionismo cristão? Olha, meus filhos, eu acompanhei esse episódio todo, analisei o assunto, mas se eu fosse para falar, até ironizando, eu diria que eu não preciso de ciência, de cientista, para achar a partícula da partícula de Deus, que por exemplo, me dá uma grande areia, uma pedrinha, que eu vou mostrar uma coisa para você, a menor que de perto, a grande areia, a grande barra. Pronto, aqui já vi uma maior, dá as duas, olha aqui, olha aqui, meus filhos, como Deus é onipresente, a partícula dele, está aqui, uma partícula de Deus, ó, essa pedrinha, essa aqui é uma partícula, já, porque Deus é onipresente, Ele é o universo, todas as partículas, até que saem dos vossos corpos, ou que estão nos vossos corpos, são partículas de Deus, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, revolveram essa pedra, né, mas só para ter uma ideia, então, se eu sentir isso claro, eu compreendi o que eles quiseram dizer, eles deram o nome folclórico, há uma, uma, uma descoberta lá, mas não é a partícula de Deus, e sim a partícula, do resuméx, do estudo deles, em Deus, ninguém pode tocar, no Deus, onipresente, porque isso ali é a partícula de Deus, mas não é Deus, isso que eu mostrei agora aí, pertence a Ele, como todos nós, mas não é, deu prazer, pertence a Ele, aquela pedra que eu mostrei aí, pertence a Ele, a flor do vosso jardim, a planta, seja qual for que tem na vossa casa, a pedra que tem lá, vós pensais que é vosso, esse aparelho que vós usais para me ver, é dEle, porque Ele é o Senhor do Universo, Todo-Poderoso, e a Javisque, para que funcione bem, eu mesmo aqui, antes de começar a reunião, pedi ao Pai, porque essas tecnologias, às vezes dão espiripaque, porque tudo funciona bem, tem uma partícula de Deus, não precisa, anos e anos para estudar, qualquer coisa que você fale, se eu pego aqui, nesse pedaço aqui, o ar aqui, uma artícula que pertence a Deus, a partícula de Deus, mas que pertence a Ele, mas no corpo de Deus, ninguém pode tocar, porque o corpo dEle é sutil, e é exatamente do tamanho do Universo, não tem um milímetro amanhã mesmo, eis que esse é o Senhor Deus, meu Pai, Supremo Criador, agora é claro que de vez em quando, Ele se manifesta, concentrado as energias poderosas dEle, em uma coisa ou no outro, em um lugar ou no outro, e produtos, fenômenos fantásticos, por hoje, o que eu tinha que falar sobre isso, é isto. Pessoal, vamos para um breve intervalo, e já voltamos. Voltando pessoal, e a próxima pergunta é de Vandre Gaspar, Ingrid, quais exercícios físicos o Senhor recomenda, para mantermos o corpo e a mente saudáveis, qual a frequência e intensidade ideais para praticá-los? Bem, meus filhinhos, eu falo por experiência própria, eu não sou fisioterapeuta, tenho amigos fisioterapeutas, mas eu falo por experiência própria, que já há dois mil anos eu falei sobre esse assunto, parece até um absurdo, mas falei lá na Bíblia, se alguém te convidar para caminhar uma légua, caminhar duas, uma coisa assim, então o principal exercício físico é caminhar, esse é o principal, mas depois fazer abdominal, faz bem endurecer os músculos, e modernamente existem algumas coisas fantásticas, que se usa alguns aparelhos fantásticos, para fazer exercícios, como tem o transporte, que chama, tem o nome científico de? Elíptico. Tem muito bom que mexe com o corpo inteiro, eu faço exercícios de respiração, assim, quer ver? Mas tem assim, eu faço demais, é três vezes, quer ver? três vezes por dia, de manhã cedo, pode fazer demais, eu faço três vezes, há muitos anos, barra, aqui eu não vou me pendurar essa barra, mas faço barra, depois tem aquele rolete, como é o nome daquilo ali, modernamente, não sabe? É uma roda, que tu roda, é para os preguiçosos, que querem fazer, os que querem boa vida, eu não digo preguiçoso, porque não quer fazer aflições normais, aflições, até castigo militar, aflições, agora então, aquilo ali, se torna um lazer, é um rolete, que podem ver na internet, pelo que não dá para buscar ele, demora muito, eu não ia mostrar, então é isso, e tem mais outros exercícios, mas quando você não pudesse escapar, de ser atrelado, a algum objeto, algum acessório, fazer a coisa direta, sempre melhor. O nome é rolo abdominal mesmo. Rolo abdominal. Eu ironizo, dizendo que é um monociclo, mas assim na base do X, como se diz em espalha, mas é muito interessante, vejo na net, que tem lá pessoas mostrando, e daí então, é muito interessante, é muito mesmo. Aí tem que ter cuidado, nas primeiras vezes, porque se fizer, se for com muita cida, pode fazer muito direito. Tu pode ir arrebentar tudo, tem que fazer um pouquinho hoje, mais dez vezes amanhã, a barriga fica doida, tem que devagar, devagar, não pode querer no mesmo dia, estourar o abdômen. Aí outra coisa também, cuidar da alimentação, meus filhos, porque não adianta fazer exercício, caminhar, agora que eu fiz exercício, caminhar, agora vou comer, como um boi, cuidar da deformação abdominal, deforma tudo. quando a pessoa, eu vejo, uma pessoa que vai lá no restaurante, raramente vou, raramente aceita um convite, mas quando eu vou, eu vejo que as pessoas estão lá, olhem bem, prestem atenção nessa lição. Você vai lá e come ali, o caviar, o salmão, umas comidas muito deliciosas, os que comem em casa, vão na churrascaria, comem todos aqueles espetos, eu quero saber se depois, aonde tu for levar tudo aquilo, se vai estar tão bonito, como não estava, porque o cozinheiro faz um cara bonito, assim, para preencher as pessoas. Ah, eu trouxe aqui o rolete, olha aqui, isso aqui é uma coisa, muito importante, meus filhos, aqui, olha bem, prestem atenção, cuidado, vai, só que tem que ir até, devagarinho, assim, quem quiser, tem que apresentar, né, boa vontade, não me falta, mas só que tem que ir até o fim, aqui não dá, né, mas a primeira vez tem que ir devagar, se não puder aguentar, mas é uma grande inspiração, é Deus quem fez isso aí, viu, foi Deus quem inspirou, seja quem for que fez, foi Deus quem inspirou, então daí, ai, tem que juntar os joelhos, na hora de fazer ali, direitinho, né, de perfeito, que não tenha ninguém na penta, todo mundo ia ajoelhar, dentro de ninguém, né, meu filho, então tá, voltando, não, sobre o abdômen, quando você vai comer aquelas comidas, aquelas guduleimas, que alguns até chamam de pecalícias, né, vai comer aquelas coisas, e daí, naquela hora, tu enches o teu pandulho, né, mas naquela hora, tu não te lembras, que quando tu tens, te apresentar no evento, no coquetel, num, num evento público, né, que tu, aí ninguém vai ver aquele cardápio bonito, que tu visse aí, sabe o que que eles vão ver? a tua pança, que, sabe, deformou-se, então, por este motivo, é que na hora de comer, tu tens pensado, eu tenho um amigo lá em Curitiba, eu não vou dizer o nome dele pra ninguém, não sei se ele ia gostar, falar o nome dele, bom, o nome dele é malo, mas não digo o sobrenome, então, quando eu encontrei ele, a primeira vez, há uns anos atrás, há mais de uma década, ele disse, olha meu filho, é gaúcho, ele, ele disse, olha meu filho, tu vai comer, eu sei que tu tá comendo, daqui a pouco, tu vai ficar uma bola, né, ele disse assim, então, por que tu não pensa, na hora de comer, a desprega, tu senta na mesa, já que tu come churrasco, costela, tudo bem, não vou te dizer que não pode, o homem, porque eu não brinco ninguém a ser vegetariano, mas, queira vez, tu vai comer aquela costela, aquela lindicinha, sabe, por que tu não pensa, que aquela outra, que tu vai comer na sequência, tem o mesmo gosto, vai comer só uma, entende, se aquela outra, tem o mesmo gosto, tu vai comer ela, então, mastigue bem uma, e não tem que comer a segunda, senão, vai deformar teu abdômen, eu disse, vocês sabem, que eu encontro com ele, faz mais de 10 anos, isso, uma vez, ele disse, olha, cada vez que eu vou comer, eu me lembro do que tu falasse, e eu não como a segunda parte, que eu sei que teria o mesmo gosto, eu disse, esse é o conselho que eu devo para quem me ouve, para não ter que ficar fazendo cirurgia de estômago, na hora de comer, senta na mesa, não se esquecendo, que esses efeitos todos, já é para, ó, fazer o indivíduo, dispersão apetite, então, na hora de sentar na mesa, tudo bem, eu vou, que delícia, façamos de conta que seja um peixe, porque eu como salmão, sardinha, para mim, um dos peixes mais saborosos é a sardinha, mas daí, faz de conta, a baleia, aliás, eu detesto baleia, porque eu como uma tonelada de sardinha, imagina, minha concorrente, que é isso, uma tonelada por vez, e os japoneses até estão fazendo um favor, dão uma desacelerada, nessa apropriação desordenada, estou ironizado, não vem os ecologistas, me combater, mas então é o seguinte, ao invés de você comer, 10 sardinhas, façam de quanto gosto de sardinha, come só duas, mais ou três, que tem o mesmo gosto, entende? E tu come um salmão inteiro, meio salmão, aí tu, glú, 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 aqui para dentro, e glú, 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 aqui vai abrindo, aí depois, quando tu andas, descarrega aquele monte de coisa junto, ora, pense bem, para entrar no avião, tem que pagar duas passagens, essas coisas todas, ou não? Eu acho que não é engraçado. Coitado de que sentadoras, né? Então, entenderam? Mas eu estou falando isso, não venham com essa de processar-me, porque falei dos gordos, eu não falei dos gordos, eu apenas estou ensinando, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista místico, que aqui é uma escola mística, como fazer para não ser, tornar ponto de referência, porque quando a pessoa engorda muito, ela se torna ponto de referência, esse é o único lucro que ela tem engordada, que quando alguém chega no bairro dela, diz assim, onde é que fica a casa da Maria Joelieta? Ele diz, ah, fica lá perto do gordo, vai lá onde está o gordo, na casa do gordo, e daí, é, então, para não se tornar ponto de referência, eu tenho amigos gordos, eu gosto, sem chacota, eu gosto do João Soares, gosto muito dele, eu fui lá, sempre, eu estava várias vezes com ele, e compreendo que nem que quisesse, não podia emagrecer, porque uma vez ele emagreceu, disse que perdeu, aí, o carisma, perdeu, faz muitos anos que isso aconteceu, disse que teve que engordar, não, porque o povo não está mais lindo das brincadeiras dele, quer dizer, cada um, né, tinha aqueles antigos gordos, e o mago, não tinha, os antigos sabem do que eu falava, então, está mais safado em saúde, em corpo santo, aí eu vou informar uma coisa que é muito interessante, que até os neurologistas devem raciocinar e ver se eu estou com razão ou não, os gordos raciocinam mais lentamente, entende, então eles, porque o cérebro, quando tem muita graxa, ele demora mais para raciocinar, realidade, então, que Deus abençoe os que me ouvem, inspire, cada vez no início do programa, eu peço ao Pai que a benção proteja e ilumine, para eu pensar, mas por que ele está dando a benção no início? Justamente para que todos, tendo a benção, se abrem a veia da sapiência, e possam assimilar, compreender minhas palavras, por isso que eu peço, não é só para o contrário dos beneméritos, é para todos que ouvem, eu peço a benção no início do programa, e no fim, para que a veia da sabedoria, da sapiência, a veia mística, metafísica, como quiserem, se abrem, e cada um possa receber, as luzes que meu pai envia através de mim, quer dizer, eu falo, as luzes, porque são fragmentos de luzes, que devem penetrar, eu olho o cérebro do ser humano assim, eu sei o que é de ser, eu falo metaforicamente, como um pavo de mel, que não tem mel dentro, então cada vez que eu vou perto, alguém vem perto de mim, eu vou encher no lugar do mel, que seria o pavo, ensinamentos, para que a pessoa saia bem doce, bem tranquila, bem feliz, que agora ela sabe pisar com firmeza na terra, e andar erguida, essa é a minha recompensa, quando eu vejo que a pessoa anda erguida, que ela não tem mais ódio no coração, que ela não tem mais inveja, porque ela descobriu, descobriu a forma de se realizar por si só, com a ajuda do Altíssimo, porque a noite me landa disse assim, quando me perguntaram, antes de buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas, é, e se tu tens inveja do teu irmão, do teu amigo, busque o reino de Deus, não precisa vir aqui não, manda uma mensagem, pergunta para mim, eu respondo, inclusive não tem espaço para vir todo, na humanidade aqui, então só vem aqueles que querem se tornar meus amigos, que tenham sede de saber, e que podem vir, né, que nem todos podem vir, então daí, mas que é importante meus filhos, que saber que existe essa opção sim, que sou eu, gratuito, que dou o amor de Deus, sem nada, exigir em troca, ensino as coisas do meu pai, transmito as coisas dele, sem nada, exigir em troca, por isso que eu sempre bato e rebato, sobre esse assunto, de chantar do dízimo, de venda de falsos sacramentos, e de que tem que ir, na igreja, eu disse há dois mil anos, está em Mateus 6, versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora o teu pai celeste, ele escuta, ele vê o que se passa, e te abençoa, veja mesmo, no teu quarto, no teu, com a porta fechada, até porque, numa igreja, não teria quarto, para todo mundo, será que teria? Uma igreja, por maior que ela fosse, teria um quarto, para cada um, que fosse lá, para orar, ajoelhar, conforme eu, Cristo, ensinei? Não tem, então, não vejo, por que ir na igreja, deve orar no quarto, com a porta fechada lá, por isso que eu digo sempre, eu disse às vezes mil anos, que o reino de Deus, não vem com aparato, não vem com aparência exterior, porque o reino de Deus está no meio de vozes, que era onde eu estava, era o reino, e agora nas minhas orações, eu disse, que meu país, proteja a casa dele, e as, casas que integram o reino dele, dá a impressão, que eu tenho muitas igrejas, não, as casas que integram o reino de Deus, são aquelas, cujo o proprietário, e os membros da família, oram no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei, está em Mateus 6, versículo 6, aquelas casas, fazem parte, elas integram o reino de Deus, a minha letra, eu vou me cumprir, mas vou realizar só um pedacinho, para vocês verem, quando é que eu falo sobre isso, ó Pai Santo, proteja o teu servo, que te fala, os fiéis servos e servas, do teu servo, a tua casa, sede universal, as demais integrantes, do teu santo reino, e os que te amam, e te adoram, em mim, contra todos os males, uma vez mais, sede graças, porque escutas e aprendes, minhas súplicas, Pai Santo, e porque escutaste, aprendeste, as súplicas do teu servo, minha letra é bem longa, porque é um concolóquio íntimo, que eu tenho com o Senhor, mas esse é só um pedacinho final, para verem, quando eu falo das vossas casas, cada um de vós, que fecha a porta no quarto, e vai orar, a oração que eu ensinei, o novo Pai Nosso, está integrado, está incluído, nessa oração, que eu faço cotidianamente, várias vezes, quer dizer, por isso que eu disse, não tem porquê, eu disse, buscai o reino de Deus, e sua justiça, todas as outras coisas, serão apresentadas, vou, exemplo, você gostaria de ter, digamos, uma casa na praia, e, no momento, vai buscar o reino de Deus, tu tens a tua casa, ou ainda nem tens a tua casa, então, primeiro, vai tirar a tua casa, onde tu moras, onde tu precisa, do teu atento, aí depois, se não, olha só, o senhor atende as minhas súplicas, imediatamente, se tu ainda não pode adquirir a casa, na praia, olha o que que ele te dá, para, no tempo da espera, no tempo da espera, até tu poder adquirir, tua casa na praia, ele te dá o consolo, o conforto, da certeza, que tu vais conseguir, então, tu não fica mais ansioso, não fica mais com o inverno, daqueles que tem a casa na praia, porque, tu diz, não, eu agora, o senhor me prometeu, e ele cumpre, eu obedecerei as leis dele, ele cumpre, eu vou ter sim, minha casa na praia, e daí, quanto mais certeza, tu tens, mais energias se reunirão em volta de teu corpo, mais inspirado serás, mais luminoso, e mais atrairás a ti, todas as coisas boas, que culminarão com a realização do teu desejo, mas não espere que ele vai jogar lá de cima, tijolos, cimento, cal, e até operário vai fazer a cal, não, não, ele vai te dar energia, que tu vai te tornar tão atento, tão magnético, que todas as pessoas, que querem fazer negócio contigo, tu vai se tornar um capitalizador de energia, porque tu buscaste o reino de Deus, e sua justiça, pedisse, e ele te deu, porque eu disse, peço e se voltará, busque e encontrarei, então ele deu, entendeu, aquela vez que a doida lança, muita gente até hoje não entende o que eu quis falar, um trechinho só do que eu falei na montanha, mas quero meditar em casa, e tirar suas conclusões, e até fazer perguntas sobre isso para mim, no próximo programa, é lógico, bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles, bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra, bem-aventurados os que choram, eles serão consolados, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados, bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles, bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós, toda sorte do mal por minha causa, alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus, foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós, vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus, e eu vos previno, não julgueis para não serem julgados, porque da mesma forma com que julgastes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Meus filhos, no próximo programa, se quiserem, podem fazer perguntas sobre cada item desse, porque resulta meio estranho, porque que eu disse que isso, bem-aventurados os pobres de espírito, que o reino dos céus serve, dá a impressão que o reino de espírito não herdará o reino dos céus, então a pergunta fica no ar, quem quiser faz, cada coisa desta, e eu lhes explicarei no próximo programa. Uma última pergunta. Lucas, humor ex-mormon. Inri, Deus já foi um homem? É possível o homem se tornar como Deus um dia, e criar sua humanidade? Interessante. Um ex-mormon. Eu fico feliz em ver que tem muitos ex-mormons, que estão se livrando do cabrecho, que se comunicam comigo, e não preciso vir aqui, não peço eles nada, não cobro disso, só a minha alegria em ver que estão conquistando a liberdade, se livrando daquele marasmo, daquele calabouço mental, intelectual, que haviam sido atirados. Fico feliz em me regozir com vós, com vós ex-mormons, busquem conhecer a verdade, e a verdade vos tornar livre. Agora, respondendo a pergunta. Inri, Deus já foi um homem? Isso. É possível o homem se tornar como Deus um dia, e criar sua humanidade? Primeiro, Deus nunca foi um homem, pode ver, a ideia é absurda, nunca foi um homem, nunca, e nunca será, nunca, por razões que ainda há pouco já expus, quando mostrei uma pedra e tal, e, tampouco, nunca um homem poderá ser Deus, existiam os deuses mitológicos, gregos, e tal, mas nunca um homem será Deus, e tem umas mentes doentias aí, que ficam dizendo que eu era Deus, eu estou de mim, porque eu disse que quem me vê é meu pai, quem me vê é meu pai, quem me vê é aquela pedra que eu mostrei ali, também vê algo que pertence ao meu pai, como eu acabei de explicar, então, é equívoco, a interpretação equivocada, e aqueles que gostariam de ser como Deus, sem querer dizer que é Ele, sim, aqueles que encurram isso na cabeça das pessoas, são os que têm um ego muito aflorado, o ego é assim como se fosse uma espécie de peça anormal, que saiu do corpo, já está fora do corpo, é uma espécie de posteio, uma coisa fora, um ego, como um papo assim, uma coisa horrível, o ego aflorado, esses que queriam ser Deus, então Deus nunca foi o homem, Ele sempre foi e sempre será o supremo criador do universo, o único ser incriável, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, oniciência, onipotente, o único senhor do universo, nenhum homem nunca vai ser Deus, porque afinal de contas, o homem é criatura de Deus, que passa a ser imagem e semelhança de Deus, por quê? Por que Ele quis dizer com isso, quando Ele falou, imagem e semelhança, que Ele quis dizer que ao homem, Ele daria o dom do discernimento, uma coisa que está embutida na alma, que os animais quadrúpedes, os animais bestiais, que não tem a auréola da alma, tem espírito, mas não tem a alma, essa nata, essa capa luminosa, que é a alma, eles não podem ter, então por isso, nisso, o homem, mas não pense que todos, os que têm aparência de homem, são assim, tem muitos quadrúpedes, que vieram, como bípede de disfarçar, outro dia eu explico sobre isso, mas são aqueles, que comungam com Deus, que pensam com Deus, e até os ateus, que estão em busca de Deus, porque todo ateu, está em busca de Deus, eu fui ateu, isso posso lhes garantir, eles estão esperando, o Deus que criou os homens, eles não querem se render, ao Deus que os homens criaram, por isso que eles são ateus, bom, isso é uma história, logo eu sei que teremos a ocasião, de falar novamente sobre isso, então eu quero só deixar claro, esse ex-ateu, aliás, eu tenho visto, ex-mormons, eu tenho visto ele, eu vejo com que alegria, eles estão começando a arrancar o capricho fora, não só ele, mas aqueles outros também, que até recentemente, ostentavam o status de evangelho, estão se livrando, eu não quero mais ser evangelho, pronto, aí eu começo a ler a Bíblia direito, ver o que eu disse, porque todos os evangelhos, sem exceção, uma das coisas que caracteriza eles, é repudiar o que eu falei, quando eu disse para orar, no quarto com a porta fechada, quando eu disse que João Batista era o Elias, ou seja, reenganado, os evangelhos, sem exceção, ficam tudo rastejando atrás do Paulo, ignorando o que o Paulo disse, está em Romanos 3, versículo 7, que ele, com as mentiras dele, glorificava Deus, e aí, quem pensa nisso, quem acredita em Paulo, é enquadrado no Apocalipse 22, versículo 15, onde está escrito, que ficarão de fora do reino de Deus, mas os que amam, praticam e servem a mentira, sabe, como me avisam, né, então, meus filhos, que, os verdadeiros evangélicos, são aqueles, que reconhecem o evangelho, que eu deixei, e não que o Paulo, eles acreditam, nas minhas palavras, eles assimilam, os meus ensinamentos, inclusive, principalmente, esse que eu ensinei, orar no quarto, a porta fechada em casa, Mateus 6, versículo 6, bem, meus filhos, agora, eu quero, antes de pedir ao Senhor a benção, lembrar sempre de novo, é uma ordem do meu Pai, para que ninguém se confunda, ninguém interprete, equivocadamente, minhas palavras, que eu continuo, na luz do meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, amando, sem exceção, todas as criaturas, que se movem, sobre a terra, obviamente, coerente, com a eterna, e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se, desigualmente, a desiguais, na medida, em que se desigualam, agora, vou pedir ao Pai, a benção, aqueles que precisam, de benção, estejam atentos, agora, podem botar, as mãos assim, aqueles que precisam, de benção, assim, e não assim, se tu pedir água, e botar a mão assim, e joga água, fica aqui dentro, se tu pedir água, e joga água, e estoura, os colegas, parecidos, fazem assim, então, com a mão assim, eu vou pedir ao Pai a benção, e ela chegará, a vossa vida, a vossa corpo, a vossa casa, enfim, ao vosso cotidiano. o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das luminâncias do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e toda glória, para tu sempre, ao Pai, que a paz seja com todos os meus filhos, até sábado, e até sempre. Uma excelente semana para vocês, e até sábado que vem.